Eu não sei o que faço Eu durmo na rua é por causa dela Cigana, deixa eu te amar Cigana, tem feitiço no olhar Meu Deus, eu não sei o que faço Estou apaixonado por essa mulher Eu sei que eu já bebi toda E se durmo na rua é por causa dela Cigana, deixa eu te amar Cigana, tem feitiço no olhar Cigana, deixa eu te amar Cigana, tem feitiço no olhar Eu sei que você é linda, oh minha princesa Deixa eu te amar Cigana, tem feitiço no olhar